A prisão foi no recanto do Bosque, quando a equipe de Romul da Guarda Civil Metropolitana recebeu uma denúncia que dois homens estavam vendendo droga em uma casa no setor. Marcos Vinícius e Matheus Henrique são irmãos e tem passagens pela justiça por roubo, furto, porte legal de arma e tráfico de drogas. Eles foram encontrados dentro da casa com droga, dinheiro e balança de precisão. Marcos Vinícius usa tornozeleira e era foragido por não cumprir medidas cautelares. No mesmo lugar onde foi preso, os guardas acharam outra tornozeleira desativada. Diz que tirou a primeira porque ele não gostava de ser monitorado, não estava como ele fazer o que ele gostava de fazer. Na verdade, traduzindo bem a prática de crimes, estava impedindo dele de ter o direito de ir e vir dele para praticar crimes. Cortou a tornozeleira e guardou em casa como se nada tivesse acontecido, como se fosse uma coisa normal. Além dos irmãos Marcos e Matheus, a equipe de Romulo encontrou um terceiro homem, Ricardo Kázer. Ele já tem passagens por tráfico de drogas e estava na casa com dezenas de comprimidos de êxtase. E contou uma história, que estava com a droga aqui fora, mas vendendo para um detento que está dentro da CPP. O cidadão que estava na porta de carro trazia consigo 150 comprimidos de êxtase. Foi autuado também por tráfico. O senhor Ricardo, o senhor de camisa vermelha, ele disse que trabalha para um rapaz que está no sistema prisional. Fugo Ratinho, por nome de Leandro, segundo ele. Ele é o responsável por trazer as drogas que a esposa desse rapaz traz e passar para frente, entregar essas drogas, levar a garota de programas. Ele é o verdadeiro, faz tudo. Segundo ele, faz parte da facção criminosa. O senhor de camisa vermelha, ele é o responsável por trazer as drogas.